E nós seguimos falando sobre esse assunto tão sério e tão importante que é o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Aqui em Rio Preto, a Secretaria de Assistência Social está entre os órgãos que atuam no enfrentamento dessa questão. Sobre esse assunto, eu converso agora com a secretária da PASA, Helena Marangoni. Olá, secretária, boa tarde, obrigado por nos atender aqui para a gente bater esse papo sobre esse assunto. Oi, boa tarde, Matheus. É sempre um prazer poder colaborar com esse assunto, com as informações e falar de um tema tão sério e tão preocupante para toda a sociedade brasileira. Helena, quando a gente fala em violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem duas situações, o abuso sexual e a exploração sexual. O que caracteriza cada uma delas? Bom, quando nós falamos em exploração sexual, pensa que quando você explora uma situação, ela está bem relacionada ao começo. Então, a pessoa faz uso do corpo da criança e do adolescente para obter lucro, para obter trocas materiais. Então, essa criança, ela é explorada, é uma barganha, tá? É a forma de você trocar por alguma coisa. Em especial, o dinheiro acontece muito, troca por bebidas. Então, essa é a situação da exploração sexual. Quando nós falamos do abuso, o abuso, ele está mais relacionado ao uso do corpo da criança e do adolescente para práticas de qualquer ato sexual, ele tem mais a ver realmente com a relação com o prazer. Então, é feito através do uso desse corpo, o uso da imagem da criança, pode ser feito através das redes sociais, que a gente tem visto muito hoje em dia. Essa questão das redes mesmo, que tem tido a pornografia infantil, através de vídeos, de imagens, de fotos, o nudes, tão usado ultimamente, a pornografia em si. Nós temos uma outra forma, que é através da rede de exploração sexual, que é a prostituição dessas crianças ou adolescentes. Tem uma rede que é a rede de tráfico sexual, então, é ligada mesmo ao turismo sexual. Em cidades como o Rio de Janeiro, já é comprovada a questão dos estrangeiros, e muitas vezes fazem esse uso para o assédio de crianças e adolescentes. E também é a questão voltada para essas formas de exploração das crianças, de uma forma de opressão, de violência, são pontos fundamentais. Helena, aqui em São José do Rio Preto, para esse mês específico, quais são as ações que a Secretaria de Assistência Social preparou para a população? Tem alguma coisa específica feita para esse tema? Tem sim. Na verdade, o dia 18 é um dia de alerta, de mobilização nacional, é realmente para que não caia no esquecimento aquele caso da Aracelis, que é um caso tão triste lá de Vitória, onde aquela criança foi, aquela menina foi estuprada por vários homens, vários adultos, foi embebedada, foi violentada e foi queimada e picada. Então, assim, a tamanha brutalidade daquele ato deixou realmente para a gente, o dia 18 de maio, como um dia de não deixar isso cair no esquecimento. E uma coisa que foi preocupante naquela situação é que os autores daquele ato ficaram impunes. Então, é mais uma tristeza para nós que lidamos com a violação do direito a essa situação. E em Rio Preto nós fizemos a distribuição, lógico que respeitando todos os protocolos de saúde, a distribuição nas cestas de legumes e de alimentos, desse confetinho, que tem todas as orientações, tanto chamando a atenção como explicando de uma forma bem educativa, o que é a diferença da questão do ato. E fomos para os semáforos no dia 18, os profissionais foram para os semáforos com personagens da Liga da Justiça para chamar atenção, os principais semáforos da cidade, para chamar atenção para esse ato e aí intensificamos também a questão da denúncia. A denúncia, ela é fundamental, os canais de denúncia para que as pessoas fiquem alertas. Helena, você citou o caso do, o emblemático caso da menina Araceli. Desde aquela época, muita coisa mudou. Hoje em dia, a gente tem todo o sistema de informatização, a legislação é outra. Agora, como funciona aqui, aqui em específico em São José do Rio Preto, o trabalho da notificação compulsória para os casos de abuso? Que caminho que a Secretaria de Saúde traça até chegar a vocês denunciando esse tipo de casos de abusos que chegam nos postos de saúde ou em todos os locais de saúde da cidade? Então, é o seguinte, o que é bacana e é super importante a sociedade ficar em estado de alerta, realmente, para quando a criança traz alguma mudança de comportamento. Então, vamos lá. Primeiro ponto é quando a criança traz uma pedida de socorro de alguma forma, ou através da fala, ou através da mudança de comportamento. E aí, o que nós adultos podemos fazer? A primeira coisa é acreditar na criança e no adolescente, ser principalmente na criança muito pequena, que às vezes a gente desconsidera o pedido de socorro. E aí, quando vem para os serviços, é feito, primeiro é feita a entrada através do hospital da criança, das unidades de saúde, onde é feita a notificação. E essa notificação é feita através do sistema, do SINAM, do Sistema Nacional, que é através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, que é o Sistema de Informação e Agravos e Notificações. E aí, através do SINAM, essas crianças são encaminhadas para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde é feito um trabalho com a família. E, paralelo a isso, a rede de saúde ligada aos CAPES, que é ligada à saúde mental também, faz um trabalho. Então, existe uma conexão entre a saúde e assistência para proteger essa criança. Avaliamos, o judiciário avalia também na questão se essa criança vai sair da casa, vai ser retirada da família ou não. Então, é bem complexa a relação quando envolve a violência sexual. Helena, vamos falar um pouquinho sobre números. Em 2020, foram 137 notificações, uma média de 11 por mês. Nesse ano, até mês de abril, foram 33 notificações, uma média de 8 por mês. Isso são os dados que chegam até a saúde. A Secretaria de Assistência trabalha, na verdade, com um número maior. Existe muita subnotificação? A gente consegue quantificar, na verdade, quanto de caso é real e quanto de caso é notificado? A gente consegue ter uma noção disso ou não? Matheus, esse é um dos grandes desafios das políticas sociais, principalmente as políticas que lidam diretamente com a criança e o adolescente, vítima de qualquer forma de violência, mas em especial da violência sexual. Realmente, conseguir a notificação, conseguir com que as pessoas façam a denúncia. Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Então, é super importante, sob qualquer suspeita, você fazer a denúncia para poder proteger, porque nós temos, sim, um número muito alto que não é notificado. A gente imagina que o número de violência com relação à criança e adolescente seja mesmo maior, mas o que nós trabalhamos realmente é com uma notificação concreta. Quando existe alguma suspeita que o profissional, seja ele da educação, da assistência ou de saúde identifique, ou de outras redes, o próprio profissional também pode fazer a notificação e a denúncia. Helena, comenta para a gente, a gente tem talvez uma falsa impressão, que esse abusador, essa pessoa que está fazendo essa violência contra a criança e contra o adolescente, é uma pessoa de longe, um desconhecido, uma pessoa de muito longe. Mas o perfil do abusador é muito diferente do que as pessoas até acreditam, né? Às vezes ele está dentro de casa, é muito mais próximo do que a gente espera, não é? É, sim. Um número muito alto, de acordo com os dados e com as pesquisas, com o próprio Sinan, um número muito alto de abusadores, eles fazem parte do convívio dessa criança ou do adolescente. Então, realmente, existe um vínculo. A maioria, grande maioria dos casos, realmente tem vínculo com a criança, não são pessoas estranhas, não são pessoas... A grande maioria, realmente, é em quem, inclusive, a criança confia. Esse é um tabu e é uma situação que nós precisamos confiar, inclusive na questão do muro do silêncio, que muitas vezes fica dentro dos lados. Você acredita que essa situação que a gente está passando há um ano, essa situação de isolamento social, de pandemia, e as pessoas mais dentro de casa, que talvez esses casos possam estar mais vivos, acontecendo com mais frequência do que a gente possa imaginar ou não? Matheus, existe uma grande preocupação com a proteção das crianças, e aí eu falo com a proteção da vida da criança, relacionada mesmo à pandemia, ao adoecimento da saúde mental das pessoas, que seja por depressão, por medo, por pressão. Nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, e muitas pessoas têm adoecido emocionalmente, as relações familiares, até por conta de muitos fatores que deixam as famílias mais vulneráveis, têm sido agravadas as relações de violência. Haja visto o número de divórcios, que você percebe que aumentaram. Então, são fatores que tendem, sim, ao aumento desses números. E aí, a ausência da escola que leva, né? Então, vamos lá, as crianças não estão indo na escola, não estão indo nos projetos sociais, então, são situações preocupantes. Por isso que nós estamos, assim, nos organizando, para voltar o mais rápido possível, para que a gente possa proteger nossas crianças, através, lógico que a família, ela tem esse papel, a sociedade tem esse papel, mas, enquanto as crianças estão nas escolas, nos projetos, a família também pode sair para trabalhar, pode ter, voltar àquela rotina da sua vida, para que as relações sejam mais saudáveis. Ô, secretária, e com relação ao trabalho de ação, depois que essa denúncia chega até a assistência social, qual que é o trabalho da secretaria? Existe um trabalho de mediação? A criança é afastada desse convívio com esse abusador? Como é que o restante da família, as mães, ou os irmãos recebem alguma assistência? Como é que é feito esse trabalho pós-denúncia? O trabalho de proteção social, ele, realmente, ele é bem complexo. Relacionado ao tema violência, ele é mais complexo ainda, porque exige muita habilidade, muito conhecimento. A ciência, ela passa a ter um papel fundamental nesses casos. Então, assim, o trabalho concreto é feito toda uma relação de atuação e de intervenção profissional, tanto com a família, como com a criança, com o adolescente, com essa rede dos vínculos e das relações que a criança está inserida. A questão de tirar ou não da família, essa questão de você colocar num abrigo, num acolhimento, algo assim, é de responsabilidade do judiciário. A assistência, ela não intervém diretamente nessa decisão, mas ela dá, sim, o respaldo técnico, muitas vezes, para o judiciário. Tá certo. Helena, para a gente encerrar, vale a pena você repetir aqueles sinais que você falou, que a gente consegue, talvez, identificar que a criança e o adolescente estejam passando por maus lençóis. Mas, repete para a gente, para a gente encerrar aqui, como é que um adulto percebe que há algo diferente com essa criança? Matheus, é muito importante que a gente observe a mudança de comportamento de uma criança. Sabe quando a criança adoece? Então, normalmente, as crianças, elas são muito ativas, elas são vivas, as crianças são muito alegres, né? Eles trazem uma energia para o ambiente familiar, para o ambiente onde ela convive, que sempre é com muita energia. Normalmente, quando eles estão saudáveis, é uma diferença grande quando eles adoecem. Do mesmo jeito, a criança que muitas vezes sofre algum tipo de violência, ela tem uma mudança de comportamento, normalmente ela acaba se fechando, ela demonstra sinais de tristeza, de sofrimento. E aí, muitas vezes, algumas crianças, elas trazem, inclusive, elas verbalizam a violência, o que nós não podemos desconsiderar. Mesmo que muito pequenininhas, crianças menores, verbalizou alguma coisa, percebeu alguma coisa, é importante ficar em estado de alerta. E aí, a questão de buscar os profissionais, buscar ajuda, buscar orientação no sentido da perspectiva do atendimento e também denunciar, né? Muitas vezes, a rede de solidariedade, os vizinhos, as pessoas que convivem, a família, os avós, é sempre qualquer dúvida, faz a denúncia, o diz que sei, o 180, 190, eles são, inclusive, denúncias anônimas. Lembrando que a suspeita, ela vai ser investigada, vai ser feita uma melhor análise. Então, é nesse sentido. A gente protege as nossas crianças, tá? É isso aí, eu conversei com a secretária municipal de assistência social, a Helena Marangoni, agradeço a sua presença. E vou reforçar os telefones onde você pode denunciar. Não é por falta de telefone que você não vai fazer a denúncia. Você tem o DISC-100, você pode ligar para o 190, você pode ligar para a Delegacia da Mulher, 32-33-2910, o Conselho Tutelar Sul, 3232-2818, ou então no celular de emergência, 99-608-0514. A gente tem o Conselho Tutelar Norte, 32-36-2862, ou no telefone de emergência, 99-608-0407, e também na Secretaria de Assistência Social, 3211-6510.